Por que que eu não como carne, por que que eu não como peixe, por que que eu não como laticínios, né? Tipo leite, fiambre, queijos e tudo mais. Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Manas, hoje eu vou compartilhar com vocês um bocadinho do meu estilo de vida, daquilo que eu escolhi para mim e para os meus. Bem, para quem me acompanha há um tempinho, principalmente lá no Instagram, que eu compartilho o meu dia-a-dia com vocês, inclusive se você não me segue, não me acompanha por lá, vou deixar o meu arroba aqui e vou deixar o link no primeiro comentário do meu Instagram. Bem, manas, no princípio, quando eu decidi ter esse estilo de vida, tipo vida mais natural possível, não comer produtos de origem animal, eu recebi muitos comentários assim, e de pessoas próximas mesmo, por amor até. Eu recebi comentário das minhas irmãs, me diziam, cuidado Patrícia, isso vai te fazer mal, isso vai te deixar muito magra, isso vai te deixar não sei quem. Porque no princípio, manas, aquilo é esse tipo de uma lavagem, então me deixou, não é magra, mas eu, quando a pessoa se alimenta mal, a pessoa é inchada, então quando a pessoa começa a se alimentar bem, aquilo parece que enxuga, cada vez vai tirando, tipo, as gorduras, exatamente. Então eu estava assim, um bocado magra, e então recebia esses comentários. No princípio, eu ficava preocupada, né? Dizia, meu Deus, será que vai me fazer mal? Será que não vai isso? Será que não vai aquilo? Mas eu pude perceber que é por pura ignorância, manas. Nós pensamos que a proteína só encontramos nos produtos de origem animal, mas na verdade nós encontramos também proteínas nos produtos de origem vegetal. E alimentação saudável não é somente comer carne, não é comer peixe. Alimentação saudável é ter um prato equilibrado, balanceado, é ter a combinação de nutrientes ali. Então, quando eu descobri isso, aquilo foi um impacto muito grande para mim, porque eu disse, uau, eu ficava com medo quando as pessoas me questionavam acerca disso. Então, hoje, eu partilho essa minha experiência com vocês. Bem, manas, eu comecei, na verdade, esse monstilo de vida, a busca do conhecimento com a minha filha, a Dani, a minha segunda filha, que agora está com... faz 11 anos. Então, ela era uma bebê pequena e eu pensava que ela se caralhava desnutrida, ou que lá, e fui à busca do conhecimento. Naquela altura, eu fiz até consulta de nutrição. E o que é que os nossos bons médicos nos aconselham? Iogurtes, leites, né? Essas coisas todas que nós sabemos. Papas industrializadas. E foi isso que eu dava à minha filha, naquela altura, contando que é a melhor alimentação possível. Mas, como eu gosto muito de ir à busca do conhecimento, eu fui pesquisando e pesquisando, e comecei a aprender que, primeiro, eu vi que nós somos natureza, né? Então, se nós somos natureza, é porque nós devemos nos alimentar de coisas naturais. Deus não fez alimentos processados, Deus não fez a papas nutre bem, não fez os leites importados. É importante, é importante sim, não vou dizer que o leite importado não é importante, porque aqueles casos que as mães não conseguem dar, não conseguem amamentar os filhos, nem aqueles casos que se calhar a mãe faleceu, ou alguma coisa assim de gênero, então, este leite é importante para suprir a necessidade daquele bebê. Mas, eu costumo dizer assim, que é casos específicos, né? Não é uma mãe como eu, que sou jovem, que posso amamentar o meu filho, e vou dizer, não, vou dar o leite importado, né? Então, esses todos os meus questionamentos, me fizeram chegar até este pequeno conhecimento, de que nós somos naturais, então, se nós somos naturais, se nós somos natureza, nós devemos nos alimentar de forma mais natural possível. E eu fiz, tipo, um meu antes, e um meu depois, de estar a me alimentar, eu não digo que eu me alimento 100% de forma natural, porque aqueles dias que me faltam arroz integral, eu vou comer o arroz refinado, aqueles dias que eu como massa, aquele dia que eu como pão, então, eu tento ter uma alimentação saudável, né? Pelo menos uns 35% de alimentação saudável. E, mana, eu vou vos dizer, eu até costumo dizer assim, eu fiz uma pesquisa em mim, de como o nosso corpo reage com alimentação saudável, e vou vos dizer, mana, eu sempre que tenho oportunidade de conversar com pessoas, acerca da alimentação, eu digo, e eu digo, e eu digo, porque eu sinto que eu tenho muita coisa para dizer, porque eu vejo a forma que o meu corpo responde. Mana, quando eu dei à luz na Ariana e na Gandhi, as minhas filhas nasceram cheias de cólicas, porque lá nós, mesmo às vezes, durante a gestação, nas consultas de pré-natal, você pergunta ao doutor, o que é que eu devo comer? Eu devo dizer, não, eu grave, dava para comer tudo, mana, na verdade, não pode, não pode. Eu, mana, eu não queria até discordar este ponto, se calhar, alguém puder me dizer, mas aqueles são médicos, você é médica, eu não sou médica, nunca estudei medicina, mas mana, eu posso dizer, porque foi aquilo que aconteceu comigo, o nosso corpo responde, experimenta uma natural, uma alimentação mais natural possível, vocês vão perceber, como o nosso corpo responde, o sono é o mesmo, mana, experimentam não consumir açúcar, eu durante a gestação da Ariane e da Gany, comia tudo, durante a gestação da Adriana, a gestação da Adriana, foi aquela gestação assim, saudável, eu não consumia açúcar, toda a gravidez, antes da gravidez, durante a gravidez toda, e depois da gravidez toda, não consumia açúcar, calomos filatinos, leite, iogurte, espiandres, essas coisas todas, não consumia, e como é que a bebê nasceu, mas a minha bebê nasceu sem cónicas, eu não sei o que a Adriana tem, nem o Júnior agora, o Júnior ainda conseguiu um bocadinho de açúcar, mas alimentação saudável, não teve cónicas, bebê tranquilo, tanto a ver aquele fosfato assim, de sonhos, eu olhava como o bebê, eu conversava com o marido, eu dizia, meu Deus, como nós somos natureza, o nosso corpo precisa alimentos não processados, precisa de alimentos mais naturais possíveis, o intestino é grande porque, açúcar, consumo de açúcar, farinha refinada, principalmente farinha, o pão que nós comemos, e que gostamos de comer todos os dias, faz com que as paredes dos intestinos, nos ficam cheias de lixo, então aquilo, depois pode acabar por estar entupido, então nós não evacuamos, eu, manas, sinceramente, eu, há coisas que eu até nem consigo exprimir, tipo, o que acontece às vezes comigo, o resultado que eu vejo às vezes em meu corpo, até a pele, manas, quem me conhece, assim, alguns anos atrás, sabe como, qual problema de pele eu tenha, eu até vou investigar no Facebook, tem uma minha fotografia antiga, se tiver, eu vou meter aqui ao lado, o que é para vocês verem, o meu, antes e depois, eu tinha muitos problemas de pele, muitas acne, muitas pontinhas pretas, assim na pele, muitos problemas de pele, manas, o meu cabelo não crescia, até, manas, eu vou te dizer, quando a pessoa se alimenta bem, tudo cresce, unha cresce, eu estou sempre a cortar as minhas unhas, estou sempre a cortar as minhas, agora então, que eu tenho um junior, eu tenho que estar sempre a cortar as minhas unhas, porque as unhas ficam a crescer a todo instante, o meu cabelo cresce bem, o meu cabelo cresce bem, tem brilho, e olha que eu lavo o seu cabelo com sabão, olha que eu só lavo o cabelo com sabão, manas, isso tudo é por causa da alimentação saudável, nós somos natureza, você que não acredita, pesquisa, você que diz assim, ah, eu quero começar, mas eu não consigo, como tem muitos comentários no Instagram, que dizem assim, ah, eu até cria, não, mas eu não consigo, ah, eu cria, mas eu tenho vida corrida, mana, para você que diz que quer, não consegue, para você que diz que quer, ele tem uma vida corrida, por causa disso não consegue, saiba que se você estiver doente, não terá escolhas, vai ter que parar, que é para cuidar da tua saúde, então, por que não, fui começar a velar pela saúde hoje, nós somos criaturas divinas, se você é criatura de Deus, cuide do que é de Deus, nós não dizemos que amamos a Deus, e não se nós amamos a Deus, assim como nós dizemos, vamos cuidar do nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, e cuidar do corpo, é cuidar da alimentação, é cuidar da mente, dos pensamentos, é começar a tirar aqueles pensamentos negativos, até mesmo naquelas pessoas, que nos fazem mal, é tirar pensamentos negativos, não pensar mal das pessoas, porque assim como as pessoas, nos fazem mal, nós também fizemos mal das outras pessoas, só que nós não vimos, o que nós fizemos dos outros, porque às vezes é até inconsciente, mas fizemos sim, então todo mundo merece perdão, é cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso pensamento, cuidar do nosso sono, cuidar do ambiente que nos rodeia, isso tudo é agradecer em atitudes, aquilo que Deus fez a nós, quando nós cuidamos daquilo que nos rodeia, dos animais, da natureza, de tudo, das plantas, de tudo, nós estamos a agradecer a Deus, em forma de atitude, então, esta é basicamente a minha história, uma história assim, bem louca, às vezes quando falo, 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 me perco um bocadinho, mas é basicamente esta a história, mana, espero que você possa parar, e sinceramente refletir, o que é alimentação saudável, é a gente ter noção, de tudo que vai à nossa boca, é a gente dizer assim, quais são os nutrientes, porque comer, alimentar-se não é comer, alimentar-se é saber, não, isso tem nutrientes, tem proteínas, tem isso, tem isso, então vai fazer bem, agora, comer é aquela gula, aquele hambúrguer com batata frita, não sei o que você pegar, nada a comer, porque você sabe que aquilo, só são processados, não tem nutrientes nenhum, não tem nada que faça bem, é ao contrário, só tem o que nos faz mal, esta é a nossa reflexão, espero muito que você goste do vídeo, se gostou, deixe seu like, um comentário, para mim, eu vou ler, vou amar, responder-te, e é isso, um beijo, e até a próxima, tchau! tchau!